O mais legal é estar jogando Rainbow Six como antes, né? Direto, treinando, é porque agora eu posso acompanhar os eventos jovens, então sim! No vídeo de hoje estamos aqui pra abrir Alphapax, quanto tempo eu não faço isso, uso do pacote Showdown. Como vocês sabem, não tem muita surpresa, vai vir todos os itens da DLC, então não tem tipo... O que tem aqui é a gente abrindo, avaliando e vendo se valendo a pena. Custou 8.100 créditos esses pacotes, o que quer dizer que eu gastei nessa brincadeira aqui? Quantos, 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 quantos mirrens? Vamos ver aqui como que... Eu não sei como é que eu... Pacotes de moeda, foram 8.100, 8.100 pacotes de moeda, então pra você comprar isso aqui... Isso aqui dá 7.560, então pra você comprar todos os pacotes, você precisa comprar 12.000 créditos. Vai sobrar créditos, mas porque não tem 8.100, vai, dá pra gente fazer essa conta direito? Ter esse aqui de 7.500, mais esse de 1.200, então assim, custou resumidamente aí 130 reais. Você gasta 130 reais para pegar todos os pacotes, todos os 31 pacotes dessa coleção, certo? Só de abrir o jogo eu já ganhei um, então agora eu comprei os outros 30 que faltavam aqui na obter pacotes. Nem dá mais de eu ter comprado com vocês, mas enfim, era isso. Eu vou começar a abrir, sem mais delongas, vamos ver se vale a pena. Já tá bonito. Aliás, eu adorei o evento, em breve gameplay, tá? Inclusive, quando você estiver vendo esse vídeo, já rolou... Quando você estiver vendo esse vídeo... Olha aí, mano, que da hora, velho. Ô, que bonito, mano. É pra cá ver essa bandana aqui, você é louco. Que bonito, mano. Quando você ver esse vídeo, eu já estarei... Eu já terei tido feito live de Rainbow Six. Eu acho que eu errei toda a conjugação desse verbo. Eu já fiz live, tá? Então você vê esse vídeo aqui, tá saindo das 19. Inclusive, vai ser o horário de todos os vídeos, de novo. 19 horas, um horário melhor pra mim, um horário melhor pra vocês que eu sei. Eu tinha tentado andar pras 11, não deu certo. Vamos até as 19. Saiu live às 15 horas no Facebook. Então não perde a próxima live. O link do Facebook tem no topo da descrição. São todo dia às 15 horas tem live. E todo dia às 23 tem Madrogrind, que é a hora que a gente joga pra grindar jogos. Link no topo da descrição. Curte lá o Face pra não perder. Olha que, mano... Que bonito, velho. Que bonito, velho. Que dele ser bonita, ô... Ubisoft! Que dele ser bonito, Ubisoft! Agora tá olhando, olha só. Não, tá bonita mesmo. Eu gostei. Eu não sei se vocês gostaram. Como é que eu gosto da... Azulzinha? Eu gosto da... E quando é temático, eu adoro. Inclusive, eu adoro temática velho-oeste, né? Que é mais legal ainda. Ok, cowboy! Mas não tô conseguindo abrir. Tá falhando o meu negócio aqui. Isso, eu tenho que pegar no zíper. Vamos pegar no zíper ali. Corinho? Ah, da hora. Cor escuro pra combinar com o chapelete. Nossa, que bonito, velho. Muito bonito, mano. Eu tô gostando de tudo, velho. Se tem azul, eu tô gostando, irmão. Eu vou equipar tudo. Tem um botão de equipar rápido ali? Eu não tô vendo, né? Olha, mano! Que bonito! Eu tava procurando o botão. Oh, muito da hora, velho. Olha, ele tá de... Ele está de cowboy! Olá, cowboy! Muito louco, né? Muito louco. Vambora. E detalhe, então eu vou passar a tarde aí jogando o negócio. Inclusive, na live... Ah, essa é feia, hein? Vigia do estábulo. É da caveira. É do capitão. Essa eu não gostei muito, não. É o que eu tava falando. Ah, é que rolou a live, né? Que provavelmente vou passar a tarde jogando aí o 3x3. Ah, que você já perdeu. Mas tem o Vod lá no Facebook. Quando eu atualizo o jogo e o nome da live, caso eu tenha trocado, talvez seja com outro nome. Mas foi a live do dia 3 do sete, 15 horas. Olha, que bonito! Mano, é muito bonita as armas. Sério. Ubisoft. Tá de parabéns. Vocês sabem que é difícil eu lançar essas coisas. Mas eu gostei, mano. Tá bonito. Bordô e couro. Bonito também. Mano, é tudo bonito, velho. É tudo bonito. Eu tô louco pra jogar esse modo de jogo novo. Porque eu não joguei ainda. Eu vi os packs. Vou abrir, vou gravar. Pra dar tempo de tudo. Homem da fronteira. O Bigodon. Capitão de Bigodon. Muito bom, muito bom. Cara, muito irado. É da Twitch. Olha que... Mano, para. Ó o lacinho, a física do lacinho. Ó. Caraca, velho. É muito da hora, mano. Enquanto aquele da horário foi mais da hora mesmo. Mas tá tudo da hora. Mais um roxinho. Não faz sentido, né? Não tem nada. Traje de saloon. Esse é feio. Não dá pra acertar todas, né, Ubisoft? Até o Skate acerta, o Skate é. Olha, esse tá muito da hora. Olha o couro de vaca. É o couro malhado, no caso. Não é no couro de vaca. Couro malhado. Muito louco. É malhado aqui? Aquele não é malhado. Malhado... Eu não sei. Não sei. Olha o couro bonito. Que isso? Não, esse é muito feio. Esse é muito feio, mano. É muito feio. Caraca, eu abri os bonitos primeiro. Agora tá vindo só as porcaria. Ah, isso é louco. Olha, velho. Que da hora. Ele está com um monóculo. Caralho. Eu gosto de fazer o drama do ziperzinho. Jeans grosso. É a calça jeans dela mais marcada, né? Com uns detalhes de cor também. Vai combinar com o chapéu, né? Nossa, que feio. Nossa, é muito feio, velho. Nossa, erraram muito no Montagne, mano. Erraram muito. Eu ia fazer um drama mesmo, mas não rolou. Aí sim, estamos conversando, B-Soft. Eu quero uns negócios que eu posso usar no jogo depois também, né? E capacete prateado do Montagne, você não... Nossa, erraram tão bonito não. Arraso e costura, gostei. Eu bati o olho e falei, foda. Aí eu olhei e falei, ah, não tão foda. Esse tá irado. Esse tá irado demais. Não, tá maneiro, tá maneiro. Falta quantos pacotes? Nem sei. Tá bom. Não é muito fera, mas tá bom, tá bonito. Cara ou coroa? Bonito demais. Bonito demais. Com um furo no meio, porque o cara joga assim. Velho oeste, parça. Chega, vai, Paty. Vai lá com essa porra. Branco melão. Esse é esquisito. Póclinhos é muito legal, mas o chapéu branco chama muita atenção. A mira do cara, sabe quando você tá com coisa assim dessa cor? As miras do cara grudam, né? É foda, é foda. Não acredito, é real. Pô, pra equipar tudo isso aqui vai ser difícil. Já tem um botão de equipar rápido. Juros de troca. Bem bonita a arma do Glass. Bem bonita. Bem bonita mesmo. Jogável assim pro jogo essa aqui. Né, jogável, colocava pro main game. Ah, a pistolinha da caveira fica vaneira. Ah, teve boas ideias. Teve boas ideias. Teve boas ideias. Eu vou esquecer de equipar as paradas, mas tudo bem. Clássico vaqueiro. Muito bom também. Mano, gosto de tudo, velho. Tô muito feliz. Gosto de tudo. Deve ter uns mais ou menos. Olha que picou animal, hein, velho. Fora da Lencouro. Não foi você que recebeu a notificação no LOL? Fui eu, tá? Esqueci de fechar o launcher. Desculpem. Da hora. Não dá pra usar em game, mas da hora. Mano, tão legais. Tão legais os negócios. Por enquanto, mas nada demais. Tem mais uma skin. Ah, Twitch. Oh, o site da Twitch tá muito bonito, velho. Nossa, que da hora, mano. E ó, gostou do vídeo? Deixa o seu like. Eu acho que amanhã ou depois. Hoje que dia tá... Depois de amanhã. Já sai gameplay de Rainbow Six aqui. Jogando no modo... Desse modo maneiro, certo? Gameplay Raizona sem edição do jeito que vocês gostam essa semana. E é isso. A gente realmente liberou a coleção inteira. Ah, mas aqui eu posso equipar. Vou usar a ideia de equipar. Mas eu posso conferir tudo. Aqui a gente tem um showdown de tudo. São... Olha, uma, duas, três. São dez uniformes. São dez Red Gears. E são dez estampas pra armas. Além do amuleto universal. Eu vou equipar tudo. Tem que ser só um jeito de equipar mais rápido, né? Mas realmente é uma coleção bem bonita. Ubisoft, está de parabéns. Ó, nossa, é bem bonito, mano. É bem bonito, velho. Tem uns bagulho bem bonito. No final das contas, acaba que o da Alibi. Só que não dá pra usar por causa, né? Do que eu falei. Chamou muito de instância esse branco nos mapas. Mas ainda assim, mano. Muito animal. Eu vou equipar tudo. E na sexta-feira, teremos gameplay. Além do Facebook, a gente vai ter gameplay. Eu tô pensando em todo dia. Fazer pelo menos uma horinha. Mori um pouco de Rainbow Six às 15 horas. Não tenho certeza, tá? Não vai lá ficar me cobrando. Ah, joga, né? Mas enfim. Direto tô em live. E tô bem empolgado com o Rainbow. Espero que vocês também estejam empolgados com o conteúdo. Porque está tudo muito legal. Xô! Gente, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijo pra vocês. Até o próximo. É nóis. Não esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, né? Pô, por favor. Tamo junto. É nóis. Um beijo. Até a próxima. E tchau.